Bom, e o Android 8 foi lançado mundialmente e pouquíssimos smartphones receberam até o momento. Mesmo os tops de linha não viram ainda nem o cheiro desse novo Android. Nesse vídeo eu vou passar uma dica muito legal para você ter esse novo Android. Só lembrando que na descrição eu deixei o link do review do Lenovo P2. Smartphone com 4GB de RAM e 64GB de memória interna. Custando a casa R$ 600, é um smartphone de excelente custo-benefício. Lembrando que com R$ 600 você não compra quase nada aqui no Brasil com muita potência. Então esse smartphone é bem interessante. O link do vídeo está na descrição. Bom, vamos lá. Eu separei um post, eu vou deixar o link desse post na descrição. É um post de lado do Tecnodia. E aqui tem vários links bem importantes para quem quer poder instalar o novo Android. Lembrando que não existe a possibilidade no momento de você instalar o Android de forma oficial. A maioria das marcas não liberaram ainda o novo Android. somente a linha Pixel e linha Nexus que tem acesso ao novo Android. Por exemplo, o Galaxy S8 também está recebendo, mas a versão beta, não é a versão final. E a alternativa mais rápida e fácil hoje em dia é a Lineage. A Lineage OS trabalha em cima disso. Ela pega o novo Android e faz a adaptação para cada modelo. Cada modelo específico. Por enquanto não são muitos modelos que já têm acesso ao Lineage 15. Mas eu vou passar para vocês os modelos que já possuem o Android 8. Enfim. Então aqui no post você vai encontrar várias coisas bem legais. Você tem aqui vídeos e posts. Aqui nos vídeos, tudo em português. Só tem um vídeo aqui que está em espanhol. E você vai ter o passo a passo de como instalar o Lineage no seu smartphone. Falei que tinha em espanhol, mas eu acabei nem colocando aqui. Tinha um post lá em espanhol, um vídeo em espanhol ensinando a Lineage e tal. Em qualquer smartphone. Mas enfim, então deixa aqui. Eu não coloquei aqui, vamos deixar para outro dia. A maioria dos smartphones que receberam o Android 8 pela Lineage são os smartphones aí da linha Motorola. Tem o Moto E2, G1, G2, G3, G4 Play e X2. Então aqui embaixo tem outros. Se tiver, X4 já falei, né? X2, desculpa. Deixa eu ver. X2, G4 Play, G5 Plus. É, basicamente é isso. Esses modelos aqui da Motorola, tá? Antes eu vou abrir esse post aqui. Quais aparelhos vão receber o Android 8? Só para a gente ter uma noção. Quais que nos próximos meses vão receber esse novo Android através da Lineage, tá? Então descendo um pouco aqui a gente já tem acesso. A Zenfone 2, linha Nexus, mas esse aqui não é interessante para a gente. A linha Honor. Tem o LG também, G4, G3. Beleza, Motorola, E, G, X, Z, OnePlus, linha Galaxy, S5, S2, S4, S7, Sony, tem vários ali, Xiaomi. Então esses são os aparelhos que vão receber a Lineage OS, tá? Então você pode dar uma olhada nesse post aqui. O link se encontra, opa, se encontra na descrição. E eu separei esse aplicativo aqui que também tem o link para vocês baixarem. Que é o Lineage Rooms. O link para baixar ele está ali no post. E aqui ele também mostra quais aparelhos estão prontos para receber a Lineage. Então, por exemplo, você vem aqui, ó, Samsung, Motorola, vamos pegar a Motorola. Eu não sei se esse app já atualizou para a Lineage 15, né? Informações a respeito da Lineage 15, vamos dar uma olhada, ó. Motorola, Moto G4, é, 2014, desculpa. Então não está atualizado ainda. A ROM que está disponível é apenas a 14.1, tá? Mas esse app já dá para ter uma noção de quais aparelhos são compatíveis com a Lineage OS. Enfim, então, resumindo a história. Por enquanto, dá para instalar nesses modelos aqui, tá? Dentro aí de alguns meses, um mês, dois, vai começar a sair para outros aparelhos de outras marcas. Samsung, LG. Por enquanto, saiu mais para a linha Motorola. Que é uma linha muito vendida no Brasil. Moto G, Moto E, e assim vai. O bacana do vídeo, ó, você tocou aqui no vídeo, vou pegar um vídeo aqui, ó. Esse aqui para instalar no Moto G14. Ele já abre no YouTube e o vídeo está em português, tá? É um canal brasileiro. Então, isso é bem bacana. Não está em inglês, nem em espanhol. Tudo em português para facilitar a vida. Então é isso. Na descrição você encontra o link do post. Lá tem tudo o que você precisa. Quando você ir para mais smartphones, eu trago outro vídeo, tá? E também tem o link do review aí do Lenovo P2. Eu fico por aqui. Um grande abraço. Até o próximo vídeo.